Bom dia, eu sou Claude Trois Gros, em quarenta anos do Brasil, e trinta e oito com um amigo Batista, aí do meu lado. Eu vou apresentar, eu sou apresentador do Sabor, junto com Batista, e bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui. Eu sou o Batistão. É um programa que passa por seis fases. O que eu faço para o programa é onde eles chegam aqui e eles fazem um prato que eles escolheram, que eles acham que eles são bons, fazem aquilo muito bem. Eles escolhem esse prato, eles chegam aqui, cozinham para o Claude, e depois esse prato é avaliado pelos mestres ali atrás. Sem eles saberem quem cozinhou, é sempre as cegas. Eu tinha na cabeça há bastante tempo, um programa onde é uma competição culinária, é um reality show, mas onde não tem nenhum momento muito drame. A nossa pegada é muito uma pegada de paixão pela profissão, de ensinar o cozinheiro que está na nossa frente a fazer-se o melhor, a dar-se o melhor. Então, tem gente aí que são os três mestres que estão chegando aí, podem abrir, não é? São o José Aviles do Portugal, grande chefe estrelado. Como um convidado especial, tentando dar uma afinada no meu destaque para que minha tendência encarpe. Tinha essa, era uma prova a mais que eu tinha que trazer para aqui. O ataque vai ser lindo, vocês vão virar. Foi, foram muitas emoções, eu aprendi muito sobre o produto brasileiro, coisas que a gente nem imaginava que existia. E um olhar novo para alguns produtos que a gente já conhecia. A gente respirou gastronomia de uma forma tão intensa, que é igual a nossa vida normal, assim, né? A gente vive gastronomia, a gente chegou aqui e virou um intensivo disso. O respeito com o produto, com o cozinheiro e a gastronomia brasileira foi uma coisa muito linda, assim. A gente se emociona porque realmente é um sonho, um sonho para a cozinha brasileira. E a gente, de vez em quando, também faz parte dessa prova cega. O primeiro, o contato, na verdade, que você tem com o plato é sempre o contato visual. Mas o mais importante de tudo é que seja bom. Aí obviamente entra a técnica, entra muita coisa, a emoção do plato. A gente sabe que a gente cozinha, muitas vezes a emoção que a gente coloca na hora de cozinhar, ela se transporta para o plato. Então, o que você vai fazer? Não, o cara é que você pode fazer, é que você tá mexendo. Eu mexido. Eu mexido. Ok, o tempo parou todo mundo, ok, muito obrigado. É um casamento culinário. Casamento culinário, né? Tem umas 10 de vez em quando, discutem a relação, assim, não? A gente nunca discutiu, a gente discuta coisas sobre o relacionamento do produto, da comida, da técnica, mas a gente nunca discutiu esse tipo de briga de marido e mulher, né? Não, não, não diz isso. Não, na verdade, vamos dizer, há 37 anos, eu tinha um ano mais ou menos, a gente, a gente, um movimento muito forte na cozinha, né? Naquela 80, uma cozinha pequena e o que aconteceu? A gente discutia ali, mas aí nunca, a gente terminava o movimento, a gente... A gente tinha pôr o bacinho. Ele tava tudo certo. Caldente, hein? Tá interessante, caldente, tem uma cebolla aí, caramelizada. Eu vou ver com uma parte dele, né? Eu vou ver com a minha também, né? Muito bom. Eu só vou ver o tempo. Hum, eu vou lá, eu vou lá, eu vou ver esse tempo, não vou ver o tempo, não vou ver nada. Ó, sempre... Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Tá muito saboroso. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Molhado também, dá vontade de comer. Eu sei que eu achei que ia comer mal. Vamos aplaudir ganhar um. É, eu até perfeito esse, e pô, deixa eu escolher dois, por favor. Então, ganha, tem você que vai dar o resultado. É. Então, quem vai ganhar essa prova e vai fazer o sabor? Quem fez o melhor prato? Quem ganhou essa prova foi o picadinho do Brasil. Maravilhoso, eu falei que eu vou mostrar a TBT a minha vida inteira. Eu vou mandar pra minha mãe, eu vou mandar pra minha família, tudo. Maravilha, a gente que eu tô estreita, a gente viu que você é. Olha, você tá em casa. É, não, eu sou tranquila porque eu não fico preocupada com câmera. Eu sou isso aqui, com as câmeras ou sem elas. Então, só controlo um pouco pra não falar muita bobagem, porque eu falo demais, brinco demais, rio demais. E a gente precisa se preocupar com o que comunica, pra não comunicar errado, porque a pessoa pode entender tudo errado. O que eu vou levar daqui é muita amizade, muita dedicação pela culinária e um enorme respeito pelos nossos produtos e pela nossa cozinha. O segredo pra ser um grande chefe é dedicação, amor, provar, provar muito, é claro, muita técnica e, no final de tudo, mais importante, muita paixão. Olá, pessoal do portal Art Blitz. Isso? Isso! Essas experiências são sempre transformadoras, extraordinárias, estar em contacto com tanto profissional da área, pessoas que me inspiraram muito, pessoas que têm a coragem, que são profissionais, que têm os seus restaurantes, que são os chefes de cozinha no restaurante, que vêm para cá mostrar o que sabem, expor-se para o Brasil inteiro e se essa coragem logo aí é muito inspiradora. Depois de conhecer novos ingredientes brasileiros que eu nunca tinha ouvido falar, combinações maravilhosas, estar em contacto aqui com a Cátia, com o Léo, com o Clodo, com o Batista e com toda essa produção fantástica da Globo. Vou bem mais pesado para Portugal, uma mochila cheia de coisas boas, maravilhoso.